Oi, oi meninas! Tudo bem? Sou Thaisa Notelli do blog Mães e Mulheres e hoje eu venho falar pra vocês a minha experiência com a diabetes gestacional. O que aconteceu comigo e eu vou contar tudinho pra vocês. Você quer saber? Então vem comigo e assiste até o final! Eu tive três bebidas, ou seja, eu tenho três filhos. E o meu último filho está com dois meizinhos enquanto eu estou gravando este vídeo. E nessa terceira gestação, sim, eu tive diabetes gestacional. Como é que eu identifiquei que eu estava com diabetes gestacional? Essa minha terceira gestação eu fiz todo o meu pré-natal pelo SUS, pelo postinho lá perto de casa. Quem sabe quem faz pré-natal pelo SUS entende que eles não pedem aquela bateria de exames todas, ou seja, um pouquinho a menos. E a falha foi justamente aí que aconteceu. Por volta ali da vigésima semana, a minha médica percebeu que a minha barriga estava um pouquinho maior do que o normal. Então ela pediu o ultrassom morfológico pra poder ver se estava tudo bem com o bebê e ver a quantidade de líquido amniótico. E nessa ultrassom foi tudo bem. Não acusou nada. Líquido amniótico estava normal, o bebezinho estava normal, com os homens e tudo mais. No início da gravidez, ela pediu o teste de glicose em jejum. E no meio ali da gravidez também ela pediu o teste de glicose em jejum. E a minha glicose em jejum, ela estava normal. Tudo mudou quando eu troquei de médica. Por volta ali do oitavo mês, minha barriga já estava tão grande, tão grande, que eu não estava conseguindo nem andar direito, gente. Eu não tive estria em nenhuma outra gravidez. E nessa última gestação, minha barriga cresceu tanto que eu dei até estria, né? Então, eu mudei de médica. Eu fui pra uma médica particular porque eu ia fazer o parto cesariana já com laqueadura. Eu ia fazer pelo particular. Então, eu comecei a fazer o pré-natal com essa médica do particular. Quando ela mediu a minha barriga ali por volta, no finalzinho já do oitavo mês, e eu entrando ali no nono, ela mediu a minha barriga e falou Tá aí, sua barriga está grande demais. Não é normal. Então, ela pediu um outro ultrassom. É o ultrassom normal obstétrico. E quando eu fiz o ultrassom, ela viu que o líquido amniótico estava aumentado. Por isso que a minha barriga estava tão grande. E, gente, eu estava tão cansada, tão cansada. Eu não consegui respirar. Minha barriga é imensa. E, à noite, eu me lembro que eu colocava duas garrafinhas de água. Eu sentia tanta, tanta, tanta sede. Tanta sede. Mas eu não fazia tanto xixi. Engraçado, né? Eu sentia muita, muita, muita sede à noite. Minha garganta amanhecia. Parecia que estava seca. E essa é justamente uma das causas, um dos sintomas do diabetes estacional. Além do líquido amniótico estar muito aumentado, minha barriga está gigantesca. Então, ela pediu o ultrassom, que eu acusou o líquido amniótico aumentado. E eu pedi o teste da curva glicêmica. Que é pra confirmar se tem diabetes estacional ou não. E ela viu também o ultrassom lá que a outra médica tinha pedido. Que não tinha malformação nenhuma com o bebê. Então, ela foi em cima. Cheguei no laboratório. Tiraram o meu sangue lá em jejum. E a moça lá pediu um exame de xixi também pra ver se tinha açúcar no xixi ou não. Porque se tivesse açúcar no xixi, eu não poderia fazer esse teste. Porque a gente ingere, né? Um líquido doce. E aí, meu xixi estava tudo certinho. Não precisou... Não tinha açúcar lá. Porque a minha glicose em jejum é tranquila. Então, fui cheguei no laboratório. Tirou sangue em jejum. Aí, depois, ela me deu um líquido doce. Tipo um açúcar. Tipo um suco. Uma limonada doce. Aí, eu tomei. Fiquei lá no laboratório. Uma hora. Depois, ela foi e tirou sangue de novo. Aí, mais uma hora. Foi e tirou sangue de novo. E aí, no outro dia, eu peguei o resultado. E, gente, batata. Batata. Meu organismo não estava dando conta do açúcar. Eu deixei aqui embaixo. Eu deixei o link da matéria completa. Lá no blog. Lá vocês vão poder conhecer ainda mais detalhes sobre o diabetes gestacional. Que eu só estou contando mesmo a minha experiência. Então, foi batata, gente. E deu o que eu estava com diabetes gestacional. Uma das causas. Eu senti tanta sede. Uma das causas da minha barriga está imensa. Era o diabetes gestacional. O que causou o diabetes gestacional em mim foi isso. No meu bebê, quando ele nasceu. Gente, ele nasceu imenso. Vocês vão ver aí na matéria aqui embaixo. Que uma das causas é a macrossomia. Que é os bebês com o tamanho e peso acima do normal. Eu tenho 1,58m. Meu filho nasceu com 4,1kg. Vocês terem noção. Em 51cm. Vocês terem noção. Jamais poderia nascer parque normal. Porque as minhas anteriores foram tudo cesáreo. Então, quando ele nasceu. Ele nasceu muito grande. E aí, ele foi direto para o Tim. Porque ele deu... Uma das causas também. É o bebê não conseguir respirar direito. Então, ele foi direto para o Tim. Por causa justamente dessa falta de conseguir respirar. E colocaram esse papo nele. No narizinho dele. E ele ficou lá. Além do cipap. Além dele nascer. Acima. Gigantesco. Grande. Além dele ter deficiência respiratória. Eles colocaram também assim. Pregaram um negócio no pescocinho dele. Para dar glicose. Por quê? O bebê. Quando ele está na sua barriga. Seu açúcar está alto. O açúcar dele também está alto. O sangue dele está alto. Quando ele nasce. Corta o umbigo. Aí, vai parar o açúcar dele. Então, pode acontecer. Ele dá confusão. Então, já tiraram ele de uma vez. Já viram a glicose dele. Já viram que estava alta. E colocaram aquele. Uma injeção. Um soro. Um glicose já no pescoço. Para ele não dar convulsão. Então, essas foram as causas. De ele estar com esses sintomas. Justamente por causa do diabetes gestacional. Então, isso é um pouquinho perigoso. Então, se cuidem. Cuidem do seu bebê. Faz a dieta certinha. Eu não consegui fazer dieta. Porque já era final já da gravidez. Quando eu descobri. Mas se você descobrir antes. Tem como você controlar aí. Com a sua alimentação. A diabetes gestacional. Tá bom? Então, essa foi a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fica com Deus. E até a próxima.